Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer um tour pela Reserva do Paiva. A Reserva do Paiva é o primeiro bairro planejado da região metropolitana de Recife, mas para podermos conhecer esse lugar muito bonito, temos que pagar um pedágio, meus amigos. E o valor é um pouco salgado, pelo menos eu achei, R$ 10,30. Esse é o pedágio da concessionária Rota dos Coqueiros, que dá acesso à Reserva do Paiva e às praias do litoral sul do estado de Pernambuco. Tchau. 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 Como vocês podem ver, galera, dá para sentir a qualidade e o cuidado em cada detalhe desse lugar. Morar aqui deve ser viver em um paraíso, cercado pela bela praia do Paiva e repleto de itens de infraestrutura. Está localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, a 28 km de Recife, em Pernambuco. O local conta com estruturas de lazer, de moradia, hotelaria, educacional e empresarial. Tem a praia do Paiva, uma linda praia, que, porém, quando a maré está cheia, o banho não é recomendado, devido às fortes correntezas e a praia é considerada habitat de tubarões. Isso é o que as placas informam na praia. Por falar nisso, galera, não deixe de ver o vídeo que fizemos da praia. Vai ficar aqui nos cards e no final desse vídeo. Tchau! 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 Obrigado.